Chegamos agora aqui na Cristais de Gramado Porque a gente vai mostrar pra vocês uma atração que tem aqui Que se chama Museu Vivo Então vem comigo que eu vou mostrar tudo como é que funciona aqui Quanto custa e como é que é a experiência Tudo, aqui estão os preços então, ó, dos ingressos Agora vamos entrar aqui Vem comigo então conhecer o Museu Vivo do Cristal Em Gramado, na Serra Gaúcha A visita aqui é guiada por um mestre de cerimônia Que nos mostra os espaços e nos conta um pouquinho de cada um deles A gente consegue fazer várias peças com cristal Já com vidro já não daria certo Teria que ser por máquinas Aqui seria a primeira receita do bolo Tenteada no século XIX A base do vidro do cristal é areia sírica A areia sírica é uma pedra de quadro submida Nós utilizamos o quadro rosa Para o cristal, o quadro então eles vão morrer Passa na pedra magnética, tira toda a impureza A gente consegue produzir o cristal No vidro 20, 30% de quadro Depois não importa os componentes que estão juntos Quando eu reutilizo o cristal Ele fica transparente Não importa a cor que eu tinha Ele vai ficar transparente de novo Quando eu utilizo o vidro Ele tem ferro na composição da areia dele O vidro vai aquecer e a peça vai ficar verde Então se preocupa que a peça mais feia que eu vi Foi essa daqui Essa peça não ficou legal Essa que só tem de qualquer jeito Para poder mostrar para o cliente que esse mesmo Fica bonito Cristal Mas William, a pessoa não está aqui Eu quero fazer uma foto Pode ser foto de telefone? Pode ser foto de telefone A imagem vai ficar em 2D Vai ficar em uma imagem reta Gravada a laser Quer fazer uma flaca para dar de presente A pessoa se formou, escreveu um dizer Pode fazer também Quer fazer um chaveiro Botar a foto do filho, do neto, do cachorro Louco de empresa Pode fazer também Seriam em 37 obras 15 dessas obras eram selecionadas E entrariam para um leitão Da nossa fábrica A Itália naquela época Não era um país unificado A Itália tinha 12 províncias Cada província era um governador O de Veneza controlava a ilha de Murano E Veneza, para quem não sabe Não é uma ilha natural Veneza foi construída pelo homem Embaixo de Veneza tem um bosque inteiro Que eles devastaram para poder construir Veneza Estacas de 8 a 10 metros A água de Veneza Ela tem bastante minerais No ar do São Paulo Eles enfiaram essas estacas Um outro Fechando na água Não deixando passar Para fora da água Para ela não apodrecer a madeira A madeira foi puxando esses minerais E foi petrificando Hoje continua a mesma fundação Só que com a madeira petrificada Eles começaram a vender essas peças Nas 11 províncias O mercado expande para fora da Itália Veneza começou a assumir o mercado fora Começou a crescer em poder e riquezas Essas 12 províncias viviam sempre em guerra Porque eles queriam poder e riquezas mais que os outros Um pedido que Veneza estava crescendo Então tentaram sequestrar os mestres Para roubar a técnica O governador de Veneza Para não perder a técnica Está trazendo todo mundo para dentro da elite Murano Mas como é que ele ia tirar todas as famílias Que produziam cristal De Veneza para Murano Eu queria dar uma desculpa Não ia só pegar e forçar essas famílias Se não querem fugir Então eles fez um decreto Que todas as fábricas de cristal Iriam se transferir para dentro da ilha de Murano Porque Veneza é de madeira E se uma fábrica pegar fogo E incendiar a cidade inteira E todo mundo iria morrer Pelo bem maior de todos As famílias iriam morar lá dentro Só que ele não falou que tinha regra lá dentro As famílias foram morar Quando entraram lá ele fecha os portões Primeira peça a ser produzida era uma daga de cristal Essa daga era o contrato de confidencialidade da família Hoje numa empresa, papel, caneta e forma Naquela época era uma daga Só alguns parentes poderiam sair O mestre, o artesão, que era pai e filho Sabiam que todos os segredos da produção Não sairiam mais dentro da ilha E esses parentes saindo Deveriam trocar de roupa Porque até vigia se reconhecer Primeiramente bom dia a todos Sejam todos muito bem-vindos Ao Ateliê da Cristal de Gramado Uma das poucas fábricas de cristal moreno Aberta ao público no mundo Eu me chamo William Hoje junto com nossos mestres e artesãos Os nossos artistas Nós iremos acompanhá-los em uma viagem Aonde juntos Nós iremos descobrir Alguns segredos Dessa apaixonante arte e liberdade O que você vê na nossa fábrica É o mesmo método utilizado por séculos Para essa produção encantadora O mundo do cristal Ele é cheio de curiosidades e descobertas E eu faço questão de revelar Alguma delas para vocês Esse tom alarejado Que a pessoa observa no cristal Ele é um tom de incandescência Em virtude da sua alta temperatura Uma salva de palmas para o nosso mestre Espetáculo, né? Essa peça que vocês estão vendo Nós começamos a finalizar Uma forma de madeira É uma luminária Todas as peças produzidas Por os nossos mestres Elas são peças únicas Pois esse nosso trabalho Ele fica assim Como vocês estão vendo Magualmente Sendo assim É impossível A produção de peças iguais Porém tem as suas semelhanças Quando o objetivo for produzir peças iguais Utiliza-se máquinas preensadoras O que já não é afascado Mas trabalhar com cristal Não é uma tarefa fácil Essa transformação Essa transformação De matérias tríplicas Em formas vivas E cheias de quanto Desculpe o que traz Esse nosso trabalho Já nessa massa mistura Ela é diferente Para cada fábrica Muitos desses nossos componentes Eles podem até se repetir Porém O percentual Para a fabricação De cada peça E produto que vocês irão encontrar Esse é um segredo Guardado a sete chaves Espetacular, né? É Líquido e transparente Pois se não ver Todas as cores Formadas Tamanhos O carro reto Ou torcido Você não importa Agora não Contra no papel Ou multivando Dentro do nosso corpo O cristal está totalmente Líquido e transparente Até o final da tarde Final da tarde Nós desligamos aqueles fornos A temperatura do cristal Começa a baixar Bem devagar Até amanhã de manhã Amanhã de manhã A produção de hoje fria Vai no setor à direita de vocês Que é o nosso setor de lapidação A lapidação Ela será cortada Lixada e corrida Com o mesmo cuidado E carinho Que os mestres Têm na hora De organizar Tanto que eu comentei Para vocês Lá no início Que o mundo Que está Cheio de curiosidades Descobertas E o vídeo É cheio de ciência Vou contar Para vocês Uma breve história Próximamente Eu vou entrar Em contato Com a água Esse daqui É o ponto inicial Para a produção Do vídeo temperado O que pode acontecer Se eu trocar Essa marreta Em cima Da outra Agua Para a marreta E o processo É só aplicado Para colocar A resistência Dessa ponta Em prova Na arregada Cheio de carinho 38 Eu relato Nessa marreta E nada acontece Mas por que Essa ponta É tão resistente Tecnicamente Você descobriu Que o respiramento De fora Para dentro É uma velocidade Feada pela água Vai criando Poucos de tensão A torna Nessa ponta Quase quebrada Quando essa ponta É a ponta De Lugard No meio De um príncipe Alemão Que tomou Um conhecimento Nesse processo Em 1660 Presenteou Um mitário Segundo Na relaterra Que ela submeteu Essa ponta A estrutura Que fez o avanço Hoje em dia Ela foi seu lado Para o seu lugar Tudo bem Através Nessa pequena Porta Porém A resistência Dela Faz lá Nessa parte Mais próxima A fragilidade Se está nesse fio Esse fio Para quem não sabe É a fibra A fibra de internet É um fio de cristal Que foi inventada Em corre Nos Estados Unidos Uma luz Que silencia Numa ponta Que leva Informação De ver a outra Isso por metros Ou por quilômetros Pesquise isso Com o príncipe O Rupert Que precisava Se lutando Com o mar Na sombra De copas Especial Para lá Quem pegasse Siga Na roda de presente Alguém Alguém Quer tentar Pegar Só põe Esquitua É um cara Aqui Umas coisinhas De champanheira Onde tu encaixa As taças De espumante Aqui E ali dentro Coloca o gelo Com a espumante Olha só Que peça Incrível Aqui tem a demonstração Dessa champanheira Maravilhosa Então aqui Eles produzem miniaturas Ao vivo O vermelho O vermelho É só depois Quando for fazer Outra peça Que eu vou fazer O José Tu arrumou um ajudante Eu já tenho uma profissão Já E tu começou a fazer Essas miniaturas Faz quanto tempo? Faz uns seis anos Seis anos Vai fazer uns seis anos Que eu faço miniatura E trabalhei cinco anos Lá na fábrica Eu me tornei artesão Lá primeiro Aí depois eu vim pra casa E esse bastãozinho Sai um pedacinho Do cristal Que vai se colando No outro É isso? É Que nem aqui Eu já vou esquentando Bastão Tudo Eu deixo a medida Do cristal Que eu quero Pra deixar na peça Deixar a proporção Que nem aqui Eu tô Tô fazendo O menino Jesus Eu não tenho as cores Corretas dele Eu vou usar o transparente Dei pra fazer Perfeito Com o branquinho Que é a fralda Né? Aquela época Pode nem existir Ah, sim Ah, a fraldinha de pano De vez existir, né? Nossa Eu sou de 94 Minha mãe já usou A fralda de pano É, viu? Nem vou falar Que ano que eu sou Que ano você é, né? Não vou te contar Mesmo assim ela chega a queimar o corpo Que ele coloca e sopra em cima Pra dar o formato que ele quer Não é de primeira que ele vai dar o formato esperado, tá? Porque às vezes o escobe mais de um lado Tem toda uma técnica pra ficar no desenho que eles projetaram, tá? Essas são faixas bem exclusivas E a madeira é tratada, tá? Tem várias opções, ó Essa aqui é a melhor mudição, tá? Qual delas? A vermelha? Ó Olha que lindo Essa aqui A adela no noite deve ficar incrível Essa aqui custa R$ 8,729 Pra pôr rolhas na adega também Fica bem bonito Ai, deve ficar mesmo Peça mais linda que a outra Essa é uma taça com titânio Ui Que não quebra Você quebra, mas, né? Tem que fazer força pra quebrar Além disso, ó Eles têm aqui também uma gravação em laser 3D Olha só que incrível E aqui, ó, gente As gurias me comparam Que pra ser um mestre Cristal, a primeira coisa que o mestre precisa saber fazer É um cavalinho Se ele não saber fazer um cavalinho Ele não pode ser um mestre Vidraceio Eu sou Yasmin E eu tenho o prazer de apresentar pra vocês A aula do cristal Esse experimento, então, é chamado de harmônica de cristal Ele tem os primeiros pesquisas dele lá na Índia Do século XV Mas, especialmente, no século XVIII Mas, precisamente, em 1746 Que esse instrumento Ele entra pela primeira vez Numa casa de espetáculos em Londres Acompanhando uma orquestra E foi nesse período clássico da música Que esse instrumento Ele teve seu auge, sua glória Ele viu composições feitas especificamente pra ele Ele fez pro Mozart, Beethoven E Benjamin Franklin Também fez algumas adaptações Que fizeram com que esse instrumento Ele possui um dos mais populares da Europa Do século XVIII Mas, infelizmente, como é que tem o som extremamente delicado e suave Ele não conseguiu acompanhar o crescimento das orquestras ao longo do tempo E foi por isso que ele acabou caindo em esquecimento Mas, hoje, a Cristal de Gramado Ela retoma essa arte de fazer música com o cristal E aqui do sombra E aí Amém. Amém. Se você quiser testar essa taça aqui, acho que ela vai produzir um som um pouquinho maior. Pode ver? Olha ali que ele mexendo dentro. Olha. E se você quiser encostar aqui na taça, você vai sentir a vibração que a taça faz enquanto a gente toca. E essa vibração, exatamente. O cristal faz com que a água vibre dentro dele. E essa vibração é o que produz o som. Ai, ela vira agora que você tem. Exatamente. Que legal. É realmente mágico. Posso testar? Não. Obrigada. A Eduarda aqui, que é do Marketing dos Cristais, ela vai nos contar um pouquinho sobre o lanche que eles servem aqui. Que tem uma lancheria aqui dentro. Nós temos o Ristorante de Maestre, que ele apresenta o lanche dos mestres. Em Murano é comum os mestres vidreiros levarem o seu alimento e esquentarem no calor residual dos fornos. Então, aqui na Cristais, a gente apresenta o lanche dos mestres, em que as carnes, principalmente usadas nos lanches, principalmente a costela e o brisket, elas são assadas lentamente no calor residual dos fornos, para que sejam construídos esses lanches que são maravilhosos. Eu convido a todos a virem conhecer, além do nosso espetáculo, além da jornada do conhecimento, com a voz do Cristal, se deliciando com um maravilhoso lanche. Obrigada. Reserve pelo menos duas horas do seu dia para esse passeio. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica de atração em Gramado na Serra Gaúcha. Um grande abraço e até a nossa próxima viagem.